Música Vamos lá galera A gente tá com um histórico muito bom Das últimas 5 partidas nós ganhamos 4 Então é nóis hein mano Nosso time tá bom pra caramba Olha o Ronaldo que no overall 98 É muita apelação velho Vamos pra cima Ronaldo pede, recebe, campo aberto Vai bem Suba o meu creme Com toda essa bola Embaçada de parar Ele vai cruzar Não tocou, fez bem O goleiro também, tô achando catando muito Lugar no Neymar hein, cuidado Nossa vamos Cris Essa Mano eu tô perdendo muito gol Nossa, nossa, que drible de corpo Não tava impedido Vamos Mbappé Meu Deus Mano é o terceiro gol que eu perco Mano Olha lá Toquei no Mbappé Meu Deus Mbappé Tá na Disney Tocou no Cris Chutou no gol Goleiro fela da manhã A sobra é nossa Vai chegar no cruzamento É nossa Escanteio Que jogo hein mano Perigoso Eu vou abrir um pouco Que ele vai fazer jogadinha de puxar Quer ver? Não, não fez Me ferrei Chutou Meu Deus A trave tá abençoada Calma Que jogo é esse? Cruzou Keleine não é de bike Mano Keleine tá com a bola no nível da cabeça dele Ele decide dar uma bike Mano esse jogo mano Por isso Olha o cruzamento O cara tá livre Nossa o goleiro tá catando muito Alisson é sensacional King falou O Neymar tem que subir de over no fio à frente Eu concordo plenamente Olha a bola O goleiro tá salvando Sobou no Van Dijk Vamos sair no contra-ataque Agora Ah, um minuto já cresce Não vai dar tempo Não deu É no pênalti galera Vamos 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 Mano No pênalti eu sou meio vacilão Olha Aí eu falei mano Pior que nem foi no meio né Olha Ele telegrafou a bola Nossa Ele avisou onde ia chutar E o cara não foi Tá difícil Vamos Agora é o Ney Agora é o Ney Crack e pede bull Ah mano Ele tá chutando toda hora na esquerda Calma Chutei na direita hein Nossa O cara foi seco nas duas Acho que ele vai na esquerda agora guys Calma Agora é quem? É o Hazard Meu Deus Eu fiquei no meio Como Mas é porque eu acho que eu fui pra esquerda Tô nervoso galera Vamos Esse chute foi bom Guys Eu vou na esquerda O King Luber falou pra ir na esquerda Eu vou na esquerda Vamos na esquerda Calma Ah O King Tá dando Dando cal errado hein mano Calma Vou chutar no meio Vou demorar um tempinho pra ele achar que eu tô ajeitando a bola E vou chutar no meio Chutei no meio Ai Como isso é possível Velho Ah mano Com o pé Pulando Qual o sentido Vamos no meio Vamos no meio Ah Não tinha como Perdemos guys Perdemos Ah velho Chutei no meio Esse jogo é bugado Na moral Perdemos Ah velho Como isso é possível Se puder deixar o like Se inscreva E a gente tá rumo ao 9 mil Tentei o toque no Ney Na linha Passa aqui Boa Bail Vai chegando Tocar no meio Pro Ney Não perde Ney Não perde Ney Não perde Ney Não vacila que aqui é nóis Vamos galera Devolve no Messi Passa Cris Toquei no Sterling O Cris tá morto Vai Sterling Não perde Não perde Aí ó Tchau 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 Pai Desistiu é nóis Vamos Desistiu é nóis O cara já quitou Aí quando o cara quita A galera é nova Mas pra quem não sabe Quem não quita Aí o Henrique já começou Foi mais um Kikito Foi mais um Kikito Foi mais um Kikito Caraca vamos Essa é a música Quando o cara quita Terceira partida Vamos pra cima Nem vi o elenco do cara Eu tava conversando com vocês Mas é melhor assim Que eu não fico nervoso Tá ligado Se você pega um cara Que tem um overall muito alto Você fica até caramba Vai ser difícil Nem sei qual overall dele Melhor assim Tocar mais um pouquinho atrás Tem muita gente na defesa ali Puxei Toquei no Ney Toquei no Chris Abriu Abriu Nós vai Abriu Nós vai Chutou de longe Que golaço Vem 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 É nóis Caraca Mais pra frente Pra Ney No Chris Passou Na lateral Passou Ó a visão do jogador Ó a visão do jogador Na linha Tá passando aqui no meio Mas ninguém vai chegando Toquei Pro Ney Chutou No gol Humilhou Tá lá Alec Vamos Mais um Kikito Tá com lag Jogar assim é horrível O time dele é bem fraquinho, mas o cara tá vindo de 5 vitórias Tem que ficar esperto Pode vacilar Beleza Beleza, parabéns É assim que você quer Vamos golear Machucou meu jogador É provocação Olha como o cara é violento Olha isso, o juiz Pelo amor de Deus, juiz Mete um amarelo nesses caras, não faz nada Velho, eu odeio quando acontece isso O cara não aproveitou a chance, que burro Cruzamento na área É, quase que faz Ele tá com a bandeira Não, que eu não fiz isso Eu não fiz isso Nossa, se o cara não aproveitou Cara burro Ó, ó, que lançamento Kiko, ah Tava impedido, velho Você vê o que vai acontecer Meu Deus Vamos ney, vamos ney, vamos ney Vamos ney Vamos Vamos, segura a bola agora, pai Segura, segura Segura a bola agora Agora eu quero ver se é segurar Que bola difícil, velho Olha, olha que caro Cavalo, meu Deus do céu No campo você não aguenta Olha lá Já era, ganhamos Vamos Vamos Segura Melhor jogador do jogo foi o Ramos Pelo amor de Deus, mano O cara não jogou nada Olha lá, o elenco do cara é bem fraco, hein, mano Mas a gente acabou de enfrentar um cara que tinha um elenco bem fraco A gente quase, quase, quase foi para os pênaltis com uma alaca No Cris Meteu a carretilha fora de hora Chutei de longe, porra Olha onde que ele está Zagueiro, hein, parça Porra, ney Tentei o drible Tocou É gol Aí é gol Toquei Não Não, 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 não Não, não Tava impedido Boa bola Vamos, ney Adiantado O zagueiro não vai alcançar O zagueiro não vai alcançar Toquei Não, ney Como é que você chutou assim? Ah Olha o que eu fiz, mano Devia ter chutado Ai, o Van Dijk Vamos, Van Dijk Brilha É o Lucas Aí, ó Vamos perder Tocou, jogou bem É, não tem o que fazer O cara jogou bem O Grisma Ai, deu certo Foi no Cris Tava marcado Tive que chutar Sai Sai Sai, pai Quando eu jogo o zagueiro é assim Erickson vai sair O Bale vai sair e aí vai entrar Erickson Eu falei Eu falei No lance seguinte Não tem nem papo Não tem nem papo aqui, ó Toquei, me voe Na frieza Vamos driblando Ah, esbarrou, mano Sobrou No pai Chutou No gol Cris Não pode errar Bola, moleque Lukaku tentando driblar Chutou de longe Nossa, eu pensei que ia ser gol Na moral Tocar no Cris O cara tá marcando bem A sobra é nossa Diblei Ai, os 15 Ai, a bateria apareceu bem na hora Atrapalhou, viado A bateria tá acabando Pro Mbappé Falei de correria, vai dar Vai, Ney Mostra Mostra Não, não era pra ter feito isso Mas tá bom Ah, não Cruzei Ah, não deu certo Tentou Tocou mais atrás Vai tentar o chute de longe A gente tem Alisson Respeita Calma, calma Passa ali Passa ali, Mbappé Boa, Mbappé Tá aberto Só chutar Só fazer Ah, goleirão Filha da mãe Confio Exim falou Confio também Vamos Comenta aí, galera Vai que dá Cruzamento Acho que foi forte demais Foi no Mbappé Ah, Mbappé pra quê? Vamos Foi Foi Vamos É isso Confia Hashtag Vai que dá, mano Vamos Que bolão Griezmann fez Tem um time bem inferior Jogou de igual pra igual Tem que admitir isso aí Os caras vão chegando Tava animado Rashford com a bola Pegou, chutou Eu não acredito nessa bola Ah, eu não acredito Vai pros pênaltis Não, não vai pros pênaltis não Confia, galera Ah, velho Tava comemorando ainda Calma É a última chance do jogo É nóis É nóis Confia Relaxa Relaxa Tá na minha mão Sou eu Sou eu Tá no pai Relaxa Tá com o pai Relaxa Relaxa Eu me garanto Eu me garanto Eu falei pra vocês Relaxa, pai Relaxa Eu falei Tá comigo Confia Eu falei Eu falei Tá comigo Relaxa Relaxa É nóis Eu falei Relaxa Eu tô 1 O pai tá 1 Relaxa Já era Já era Ganhamos Ganhamos o garoto Que Mano Esse jogo foi emocionante Que jogão Que jogão Que jogão Caraca 3x2 O cara jogou muito Parabéns pra ele O nome do cara é Nova Sevilla Como Semoaba Acho que nem brasileiro Eu falei Quando eu falo Confia Confia O Kizinho falou Vira vídeo Com certeza vai virar 6x2 5x1 5x2 Tалamos 20x2 Tamo Têm 40x2 11x2 15x2 Penil 15x2 20x2 Obrigado.